Fala pessoal do canal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu nome é Douglas Lobo e hoje finalmente hoje um dia vamos dizer sagrado é um feriado na vida de um criador de animais exóticos dia de alimentação ai como eu amo esses dias é muito emocionante gente tem aquele animal que nunca come às vezes ele come e tem aquele que sempre come e pode estar vindo a não comer é sempre uma surpresa é impressionante o dia de alimentação eu adoro é o meu dia preferido acredito que você que também tem animais exóticos é o seu dia preferido porque são animais que não come todos os dias tem alguns aqui que come uma vez por mês a gamora come a cada 22 dias tem uns que faz greve faz fica mimado e simplesmente não quer comer eu tenho Drax aqui que a segunda maior espécie de escorpião do mundo é o escorpião asiático vou deixar o nome científico dele na descrição ele ficou dois meses e 22 dias sem comer isso é loucura mas é natural deles vamos tá alimentando essas crianças hoje vou começar com os slings e vou para os maiores lembrando que eu não vou alimentar todos algumas tarântulas estão em pré-muda então não vou estar alimentando elas eu vou alimentar algumas slings e algumas adultas e é isso aí vamos para o vídeo e no final a gente bate um papinho porque eu não vejo a hora de começar a alimentar meu dia preferido nosso terceiro vídeo e eu já tô mostrando quão doido eu sou segura Douglas eles não podem saber que eu sou doido ainda decidi falar mas eu lembrei de falar eu vou estar colocando cálcio para as tarântulas tem dados científicos que ajuda no crescimento não tem tem dados científicos que ajuda no crescimento dos répteis tem ajuda eu coloco nas tarântulas coloco ajuda não sei vai fazer mal não então gente eu coloco cálcio no alimento das minhas tarântulas uma vez por mês não faz mal de forma alguma mas eu coloco é o cálcio que eu uso nos alimentos dos meus répteis eu vou colocar para as tarântulas também ok agora nós vamos com a nossa babuíno dourada das pernas azuis é outra que nos últimos dias trocou de pele fez aí que diz e tá aqui nós vamos retirar essa tarântula galera ela tem a taxa de crescimento bem rápido ela cresce bem rápida as fêmeas vivem em média 15 12 15 anos e os machos de 4 a 5 anos e é outra que eu vou estar dando grilo com cálcio mas antes eu vou tirar o exoesqueleto dela olha só bem pequenininho mas é isso aí ela tá aqui em cima eu vou usar a anteninha do grilo ela tá mexendo nela aqui ó ela tá aqui não acho que ela vá atacar o grilo agora eu vou deixar o grilo aqui ó e o atacou beleza e não sei se vocês conseguem reparar eu acho que vai dar assim mas a gente já dá para ver a diferença do corpo dela ficando amarelado e as pernas escuras nossa essa aqui é uma obra de arte da natureza eu acho que tá no top 5 das tarântulas mais bonitas do mundo que beleza eu fico feliz ela comeu mas é isso aí vamos passar para a próxima agora tá com a nossa bumba caboclo a brasileira esse grilo também coloquei um pouquinho de cálcio nele não vai fazer mal vamos lá vamos ver como essa aqui vai se reagir a e tá com muita fome eita tá com muita fome e tá com muita fome e tá com muita fome e isso aí gostei de saber ela é bem quente na hora de atacar as presas vamos passar para a próxima agora é a peterinópolis morinos mais conhecida como obiti é a babuíno laranja essa tarântula ela é linda mas não é indicada a iniciantes é uma tarântula bem quente ela é bem bem agressivasinha bem rápida se ela não sair eu vou estar deixando uma foto aí para vocês vamos lá tomara que ela sai aqui eu vou estar colocando bem no buraco aqui não tô achando que ela vai sair é uma tarântula que sempre come a minha tá uma juvenil mas eu coloco uma foto para vocês aí vou pôr uma foto dela adulta ela des de sling ela já tem a cor laranja bem marcante mas é isso aí ela não saiu vamos para a próxima enquanto eu gravava aqui a nossa murinos pegou o grilo e levou lá para dentro mas é isso aí fico feliz que ela comeu galera essa espécie aqui ela é bem legal ceratógeros darling é a babuíno de chifres essa tarântula tem uma espécie de chifre na cabeça dela mas não é uma espécie indicada para iniciantes eu particularmente não sou muito fã dela porque ela só fica assim ó só debaixo da terra o tempo todo debaixo do substrato e eu abri aqui para estar colocando o grilo ela subiu eu vou estar colocando o grilo bem próximo a dela eu vou estar colocando o grilo bem próximo a ela ela não atacou o grilo vou estar mexendo no grilo vamos ver se ela reage e foi lá para baixo mas eu vou fazer o seguinte eu vou jogar o grilo aqui mais para dentro e a outra que vai estar vindo pela noite pegando nossa little cats abopilar a gente consegue pegar um bom vídeo aqui ó já ativamos ela vou soltar aqui ó pegou uau essa aqui fez muda na sexta-feira na última sexta-feira e ela tá um bom tempo sem comer falei ela mas não sei o sexo ainda é isso aí é isso aí vamos passar para a próxima nós vamos para o nosso louva a deus chinês vou estar dando ele aqui na mãozinha dele aqui ó ó meu filho caiu então caça você sozinho errou eu não gosto eu gosto de dar ele na mão porque quando aí pegou pegou quando eu dou na mão dele não tem erro às vezes ele dá o bote e pega um pau e começa a mastigar o pau substrato mas agora ele conseguiu pegar assim que ele pega ele já começa a mastigar o que ele pegou é um assassino existe espécie de louva a deus que comem largato eu tô querendo comprar outras espécies um anjo tem um que tem um formato de um olho na asa que quando ele se sente ameaçado ele abre as asas aí forma um tipo um um formato de um olho aí intimida as suas presas também esse aqui eu alimento ele de duas a três vezes por semana ele tem uma fome imensa sempre nunca rejeita alimento eu não tenho um nome pra ele ainda mas é isso aí vamos passar pro próximo essa aqui é a minha espécie preferida black pelma amore hoje eu vou estar alimentando ela com tenebro vamos ver se ela vai aceitar uau eita com tenebro vamos ver se ela vai aceitar uau eita olha só tá com fome tá com fome não veja a hora dela ficar adulta gente essa aqui nossa eu amo essa espécie cara ela é muito bonita essas cores vermelha no joelho é sem igual e ok ok ela quer privacidade pra comer ok 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 é isso aí vamos deixar ela na privacidade pra comer agora uma baratinha barata dúbia nós estamos aqui nós estamos aqui com a minha madame essa é uma aponopelma seamane mais conhecida como tarantula zebra ela que foi a minha primeira tarantula ela é muito muito indicada para iniciantes é uma tarantula bem tranquila bem tranquila mesmo e vamos alimentar as vezes ela não aceita as vezes aceita ela é bem mimada o nome dela é nébola chamo ela de nébola vou soltar bem na frente dela aqui pá pegou ela é linda é uma fêmea confirmada motivo das de ser chamado de zebra bem óbvio né por causa das listras aqui agora ela vai fazer a dancinha de comemoração as queríssimas dela as teias dela gente que incrível essas imagens mas é isso aí vou deixar ela comer e vamos para a próxima agora nós vamos na nossa Golias comedora de pássaros essa aqui gente ela não é indicada a iniciantes ela é muito quente aqui ó só de abrir o terrário ela já armou o modo de defesa aqui essa aqui é uma fêmea eu chamo ela de Thanos Thanos porque ela quer destruir o mundo e tá aqui ó vamos lá vou dar um um machinho para ela eu tô com outra aqui torcendo para ser macho tá na pré-muda então nós não vamos alimentar ela hoje que se for macho nós teremos projetos aí no futuro e vamos lá vou dar aqui uma baratinha dúbia macho para ela eita essa aqui nunca dispensa alimento eu acho que ela chegou aí nos seus vinte centímetros é um animal sensacional é um animal sensacional no momento é a minha maior tarântula mas depois que a minha outra terafosa fizer a muda eu acho que ela vai ficar em segundo segundo lugar vou tá trazendo ela no próximo vídeo mas ela tá aqui na muda mas é isso aí pessoal eu tirei a outra câmera daqui não tive bons resultados já fechei o terrário e a Thanos continua lá comendo vai levar um tempinho e é isso aí espero que todas estejam fazendo a pré-muda nessa semana para eu estar mostrando a vocês pessoal tô muito feliz mas acabou que todas as tarântulas comeram fico um pouco triste por não estar trazendo para vocês todas as minhas mas em um próximo vídeo eu vou trazer igual eu falei algumas estão na pré-muda assim que elas elas fizerem eu vou estar alimentando elas gravando e faço um vídeo de todas e apresento todas as minhas tarântulas para vocês ok? obrigado por assistir vejo vocês no próximo vídeo e vá entendeu? tchau 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 tchau